Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Zordã e o vídeo de hoje tá bem legal porque é mais um vídeo querido aí galera. Estamos aqui com a nossa mula traçada, a riada selada, o araçá tá aqui e o baiano também. E aí baiano, beleza? Como é que você tá? Manda um salve pro canal aí. E aí galera, tudo jóia? Tudo jóia. Galera, o vídeo é o seguinte, hoje é o primeiro dia que a gente vai pôr a mula traçada aí no serviço. Estamos aqui nessa propriedade aqui, arrendada, é o segundo arrendamento e tem lá uns 40, 30 bezerros pra gente fechar galera. A gente vai fechar os bezerros porque o Joãozinho tem 4 bezerros aqui no meu pasto e ele arrumou outro pasto, ele vai levar os bezerros embora. Então eu vim fechar o gado aqui pra ele, ele vim carregar a bezerrada. Então a gente vai pôr aí a traçada no serviço hoje, já andou bastante, já tá suado. Mula aqui é pra trabalhar, vocês sabem que a gente trabalha mesmo e ela tá entrando na lida aí. E aí a gente tentou laçar com ela ontem e não deu certo, porque eu arrastei pneu, ela ficou com medo. Agora vamos ver na prática, se precisar arrastar um bezerro aqui e laçar, a gente vai ver se ela vai dar conta. Bora pro serviço então, Baiano? Bora. Baiano que tá ajudando na gente hoje, bora traçada. Vamos ver o que vai dar então galera. Tomara que ela acerta no serviço aí, se ela acertar a gente vai ter que pôr ela no laço de qualquer jeito, porque agora eu gostei e trabalha todo dia. Bora então galera, a traçada tá aqui no jeito, ó. Para assar também, tá bem bonito. E a bezerrada tá lá, ó. Tem um pouco ali. Vamos começar a tocar ali, Baiano. Aí galera, é a primeira vez a traçada na lida, tocando a bezerrada. Vamos ver como é que vai se dar, hein. A bezerrada aí, ó. Tem um bezerrinho aqui que tá arrepiadinha, tem que tirar ele e fazer um remédio. Será que a traçada vai gostar do boi, hein. Vamos ver. Vamos. Vamos. Traçada. Ó, tô gostando de ver, lá vai no boi mesmo. Vamos. Tudo bezerrado que vai pro robô cowboy, hein. Tem bastante, hein. Fio do Angus aqui deve pular, hein. Vamos, vamos. Uh, traçada, presta atenção. Traçada. Vai. Vai. Vamos, vamos. Uh, uh. Galera, pra servir, essa mula tá dando trabalho, hein. Uh, uh. Vamos. Vai, ô, 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 ô. Uh, ô, ô. Aí, ó. Uh, ô, 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 ô. E aí, mula. Uh, mula. Mula pra servir, só. Não sei o que tá acontecendo, se é muito tempo parado. Toca lá, banho. Não quer ir, não. Olha, enqueixando. Mula. Eita. Eita. Olha como enqueixa. Hum, na hora que põe pra trabalhar, vamos. Ó, ó. Uh, curral. 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 E aí, galera. O mulão tá dando trabalho, hein. Vamos, curral. Uh, uh, ô. Ei, ei. Vamos, vamos. Errou, vamos. Errou, vamos. Perdiu. Deixa eu deixar aquela hora com a da mula. Vamos, errou. Uh, uh, uh. Mas vai ficar boa. Tem que pôr. Uh, uh, uh. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, errou. Uh, mula. Calma, calma, mula. Uh, errou. Uh, uh. Errou, vamos. Uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Bezerra, uh, uh. Uh, uh. Vai pro baixo, Matheus, ali, ó. Uh, ó, bezerra aqui, ó. A mula não tá dando condição pra mim. Ela vai no boi, mas... Uh, 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 uh. Tá lá, ó. Toma o seu a frente lá que a mula tá dando trabalho. Vou ficar mais pra trás. Aí, Matheus, é só o seu. Eu não consigo tocar a mula. Aí. Ó. Uh, 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 uh. Vai. Aí, deixa entrar um devagarzinho. Tem que ter paciência. Meu cavalo não dá pra tocar. Uh. Uh, uh. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Mula só fica de cara pra trás. Boiada na boca do curral. Não posso fazer nada. Vamos, vamos. Chega devagarzinho, Matheus. Vamos. 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 Cuidado com esses dois, né, Lorão, que é ligeiro. Pode parar que eles vão ir pra ramar. Ah lá, vai lá por baixo que eu fico aqui. Só cerca andando. A mula não ajuda. Ah, ela tá voltando. Ei, mula. Vai destourar o gado a mula ainda, ó. Só de fácil que ela vai. Uh. 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 Vem. Ei, não é montão em porco. Vai, Matheus. É com você. Eu não posso fazer nada. Tem como apertar mais a mula, não. Galera, a mula é muito ruim de serviço. Primeiro dia na lida com a mula. Não virou nada. Ela empaca, não vai pra frente. Não cerca o gado, anda de lado. Tive que deixar ela lá no curral, lá pra tocar o bezerro de a pé, ó. O mundo tá no araçá. Atrapalha tudo o serviço aqui. Mas devagarzinho vai ter que fazer essa mula aí. Baiano, vai lá por baixo, lá que eu fico aqui. Tá difícil tocar os bezerros de a pé. Só o araçá pra dar conta. Vai, vai, vai. Uh, uh, uh. Vamos. 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 Vamos, uh, uh. Vamos. Uh, uh, uh. Vai, uh, uh. Vamos, vamos. Uh, uh. Uh, uh, uh. 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 Vamos. Uh. Deixa as beiracercas lá. Galera, que trabalho que deu essa mula aí. A mula não fecha o gado. Tô desanimado. Tem que montar no araçazão. Pra fechar o gado aqui, ó, hein. Olha, veio dois minutos e resolve tudo. Vai lá pra você. Eu achei que ela era boa a traçada, hein. Eu queria a traçada pra trabalhar com o gado. Galera. A traçada é uma negação no serviço. Olha como deixou eu e o araçá. O araçá ensopado. Olha isso. Coitado. Se bem que ele é bem preparado pro serviço, né, araçá? Olha, ficou até roxo, araçá. Olha que cor que ele tá cinza agora. Cansou demais. Eu também fiquei molhado. E a traçada até suou bastante. Só que ela é bem devagar de serviço, hein. Nossa senhora. O que você achou da traçada? Aham, desperdício, não é não? Por quê? Desse porte. Um trator pra trabalhar. Olha o araçá, pequenino. Moiado, suado. Fechou sozinho o gado. E a mula desse porte aqui. Deu uma dessa pra gente, hein. Fiquei surpreso. Ô, araçá. Não quer mais. Cansou. Vai, não toca ela aí. Olha aí. Tá empacando agora. Cansou. Não quer mais trabalhar. Vai ter que dar um jeito nela ali. Senão eu vou pegar a quebrada lá, ó. Quebrada vai. Quebrada. Pena que a quebrada não tem o tamanho da traçada, hein. Que pena, hein, Valeriano. Ô, traçada. Vamos acabar o serviço, traçada. Vai ter que trabalhar assim. Tem que aprender. Vamos acabar de tocar o gado. Traçada, ô. Meu Deus do céu. Tô bem com essa tropa, hein. Eu achei que a traçada ia dar um servição. Vem. 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 Tocar agora o gadão pro curral pra nós fazer um remédio. Vamo. Vamo. Vamo, traçada. Vai. Vai. Presta atenção no boi, traçada. Ô. Vamo. Vamo. Pra andar é uma benção. Pra trabalhar, isso aqui ia ficar debaixo da sombra. Vamo. Traçada. Ó o gado do curral. Vamo. Vamo. Traçada. Ó o choque, traçada. Aí, me joga no choque. Tem que descer. Ah, não, não, não. Não sei o que eu vou fazer com essa mula. Ó aí. Desci do cavalo pra tocar o gado. Traçada. Não faz isso comigo. Vamo. 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 Descer da mula pra tocar o gado. Vamo. 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 Bora. Nossa senhora. Deu trabalho, hein. E a traçada me deixou na mão. Galera, você viu o trabalho que deu pra fechar o gado. Tá fechado, ó. Mas o mérito não é da traçada, não. O mérito é do araçá mesmo. Tive que até descer da traçada pra tocar o gado. Porque ela empacou e não vai. E é um desperdício, né? Bem que o Baiano falou, né, Baiano? É isso aí. Mulão desse. Anda bem. Bonita. E não quer tocar gado. Acha. A hora que ela cansa, galera, ela quer só ficar de boa. Agora comenta aí porque ela tá desse jeito. Vocês acham que é barda isso? Você acha que tira? Porque eu tenho que ficar com ela. Eu tenho que fazer ela trabalhar. Eu comprei pra isso, né? Aqui a gente precisa agregar valor na propriedade. O mulo. A mula era pra substituir o araçá. Porque o araçá, ele não rasta boa e cansa muito rápido, né? E a traçada, eu achei que ia fazer tudo. E não tá dando certo, não. Mas é isso aí. Vou fazer o remédio no bezerro aqui. E esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, ative a notificação. Aqui tem tudo fazer mais com menos na sua propriedade. Deixa o comentário aí. O que vocês acham que tá acontecendo pra traçada? Por que que ela tá refugando desse jeito aí? E aí vocês comentam que eu vou fazer os exercícios pra ela parar de fazer isso. Beleza? Vamos que vamos. Tamo junto. Valeu!